Música 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 Como é que você chega, como é que você vem vendo esse momento do ABC? Sim, logo quando houve a possibilidade de um empréstimo para o ABC, eu já procurei saber como o time estava, eu já sabia que era o mais vitorioso do mundo, é uma história que tem muito linda com o ABC, e eu vim aqui assistir o jogo sexta-feira, a gente começou muito bem, e a gente está numa situação muito delicada, onde os resultados não estão vindo, e eu venho com a esperança que a gente possa fazer agora nesses jogos que restam ser segundo turno, fazer o melhor turno que já teve, para que a gente possa ir mais rápido da situação e dar alegria para esse torcedor que é maravilhoso. Essas tatuagens aí do seu abraço são conquistas? Ah, sim, eu tenho essas duas taças aqui, de campeão da D e da C seguidas, em 2017 e 2018, quando eu consegui pelo operário. Legal, ou seja, essa é uma competição que você conhece, embora você tenha disputado elas e conquistado o ABC hoje, vive num momento difícil, e talvez por conta do momento o grupo não consegue nem pensar no título que você já tem, passa pela cabeça de todo mundo por aqui, primeiro escapar do rebaixamento, para depois, quem sabe, pensar numa possível classificação. O que você acha que o time precisa fazer dessas nove rodadas que faltam, que que, inclusive do seu ponto de vista, com a experiência que você já tem jogando essas competições, o que você acha que precisa acontecer no grupo, para que esse grupo possa engrenar uma sequência de vitórias aí? Assim, como você disse, o primeiro pensamento é sair dessa situação, né? É fazer os pontos para escapar do rebaixamento. A equipe que eu estava anteriormente, a gente também, o pensamento primeiro era fazer uma pontuação, para a gente escapar do rebaixamento, para a gente pensar passo a passo. Eu acho que aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, para a situação que a gente está, a gente tem que fazer os pontos, se preocupar e escapar da zona de rebaixamento, porque é onde que a gente está agora. E eu acho que a gente, a nossa equipe, vem treinando, os atletas estão chegando, vai se juntando com os diretões aqui. Acho que a gente pode fazer uma ótima equipe e, com certeza, passo a passo, e tirar o quanto antes a ABC dessa situação. O professor Roberto, ele teve uma conversa com a gente, né? Que na situação que a gente está, a gente não tem que muito falar, não. A gente tem que fazer acontecer dentro de campo e sim com combrança, porque não existe mais margem de erro agora. por essa competição. Não é como uma série B, que você tem 38 rodadas, entende? Agora são mais 9 rodadas e, vocês sabem, o primeiro turno passou rápido, como que agora, se a gente não for somando pontos, a gente vai ter que buscar pontos fora de casa e dentro de casa a gente vai ter que buscar, com certeza, vencer para que essa situação mude. O que o torcedor pode esperar de mim, com certeza, eu não vou fugir da minha característica, que é sempre atracar o adversário e a velocidade. Eu sou jogador que declaro com bastante raça, luto até o final e, com certeza, tipo, a nossa equipe precisa de mudança, sim. E, com os atletas que estão chegando, se juntando com os demais, pode ter certeza que a gente vai dar conta do recado e, trabalhando e, fé em Deus, a gente vai sair dessa situação. Você está fora de casa, contra o Náutico, que é a única equipe que o ABC venceu, enfim, na primeira rodada, no estádio dos aflitos. Claro que você anda com essas expectativas de jogar, de fazer sua estreia, vai trabalhar bastante essa expectativa, quem sabe, está na equipe titular, mas como é jogar uma situação, como é estrear já com esse peso da camisa e no estádio dos aflitos até aqui, isso que não falta aflição, né? É, eu estou muito ansioso, sabe? Eu até perguntei para eles hoje se vai dar tempo de sair meu nome, né, e tal, para jogar sábado. É um clássico, né? Eu acho que todo jogador que quer jogar esse jogo, apesar de a gente estar nessa situação, vai ser tão bom, porque jogos assim que marcam carreira, né? E comigo não é diferente, eu estou louco para estrear e mostrar meu futebol aqui no ABC.